Sensibilizar o setor produtivo sobre a importância de utilizar alternativas em busca de uma agricultura sustentável com a ajuda da tecnologia para neutralizar ou minimizar os gases que provocam o efeito estufa no campo é o principal objetivo do Seminário da Agricultura de Emissão de Baixo Carbono no Maranhão, promovido pela Sagrama, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca um assunto que os produtores maranhenses querem conhecer melhor Essa parceria na realidade tem surgido a partir da necessidade da união do produtor rural com o governo do estado para resolver um problema sério que é a degradação das pastagens aqui no estado do Maranhão Só para você ter uma ideia, nós temos em torno de 90% de áreas degradadas, de pastagens degradadas e elas precisam ser recuperadas Com a realização do seminário, a Sagrima se une ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, para atingir a meta de reduzir até 2020 17% do total de 1 bilhão de toneladas de gás carbônicos poluentes no Brasil A representante do Ministério da Agricultura, Kátia Mazal, destacou o compromisso do governo do estado nesta causa O estado do Maranhão é um estado com um grande potencial, que tem uma agricultura que está caminhando e justamente o plano ABC pode fazer o diferencial de trabalhar a produção agrícola, a produção agropecuária de uma forma sustentável, considerando todos os aspectos ambientais que é um aspecto muito importante no plano ABC é um motivador do desenvolvimento todo do plano e trabalhando com os estados, com essa capilaridade toda que nós estamos desenvolvendo no Brasil todo nós já temos 18 estados que começaram já o processo faltam poucos estados para começar, mas eles já estão todos se estruturando para começar com um grupo gestor e um evento à semelhança desse com toda essa capilaridade, certamente um interesse grande certamente nós vamos alcançar essas metas, se não ir além, que é a nossa expectativa O secretário Cláudio Azevedo destacou a elaboração de um plano estadual da agricultura de baixo carbono e as práticas alternativas para a diminuição de emissão dos gases do efeito estufa na agricultura Hoje é uma prática muito utilizada no Brasil, a agricultura BC, que é a agricultura de baixo carbono e nós estamos trazendo isso ao Maranhão já temos alguns produtores realizando isso na região de Balsas, na região de Colinas, Fortuna alguns municípios já estão utilizando, alguns produtores nesse município estão utilizando que consiste em o que? Recuperar suas pastagens, nós temos hoje milhões de hectares do Maranhão degradado a pastagem já acabou nós vamos recuperar essa pastagem através de um plantio de floresta você pode ter uma faixa de floresta, uma faixa de capim você tem uma faixa de floresta ou uma faixa de plantio de grãos da mandioca, você pode plantar também então são mecanismos como esse que nós estamos trazendo aqui ao Maranhão e vamos difundir isso no Maranhão todo até porque existe muito crédito bancário para isso existe uma linha de financiamento com muito recurso junto ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia para o financiamento da agricultura de baixo carbono e vamos ver o que é isso